O TRE informou que 45 urnas foram trocadas até as 10 da manhã e que a movimentação nas zonas eleitorais, até o momento, registra muita tranquilidade. Realmente a gente sempre espera um segundo turno mais tranquilo. As filas no início ocorreram, mas agora está tudo tranquilo. O eleitor gasta em torno de 5 a 10 segundos apenas para realizar o seu voto. Eu friso aqui para que ele não esqueça de, antes de confirmar, conferir a foto e o nome do candidato na urna, na tela, para depois sim confirmar. Mas tivemos um início da primeira manhã bastante tranquilo. Dori Gonzaga também informou que o número de ligações no 148, o teleeleitoral, caiu bastante em comparação com o primeiro turno. Não, sim. No primeiro turno nós tivemos, nesse momento, por exemplo, 10 horas da manhã, nós já tínhamos registrado 3 mil ligações de eleitores aqui na nossa central. Hoje, nesse momento, nós tivemos 300, 10%. Esse eleitor que ainda não sabe onde votar, com certeza é um eleitor que não compareceu no primeiro turno e agora resolveu votar no segundo turno. Tchau. Tchau.